Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu já faço um quadro aqui no canal que se chama Miss Copita em que uma pessoa é acusada de copiar a outra e a gente vem e tira isso a limpo Hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente porque além de já ter analisado que as cópias de Hailey Bieber em relação a Selena Gomez Hoje a coisa muda de figura porque a marca de Hailey Bieber foi acusada não uma, não duas mas várias vezes de copiar outras marcas Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? E quando você pensa que a Hailey um dia vai melhorar Breno Moreiru veio aqui dizer que ela só piora Gente, eu fico passado com que uma pessoa não tem uma grama de originalidade em seu próprio corpo E vive de copiar os outros Copia a personalidade da ex, do atual marido Aí copia a marca de outras pessoas E vem dizer que é dela as ideias Ai não, porque eu criei a tendência da Blueberry Nails Fia, é só um esmaltezinho Gente, eu criei a pele brilho de donut Já existia Você foi na sessão de comentários Da outra marca e falou É assim que eu vou ganhar a minha vida Fazendo cópia da marca dos outros Isso já é comum aqui no YouTube, né? Como vocês podem ver Porque, né? É aquele ditado, né? Enquanto o burro copia, o sábio cria Eu queria ler aqui o manifesto da Road Que é a marca da Hailey É mais do que uma marca de cuidados com a pele É um reflexo dos meus valores Quais? Simplicidade É simples Vi, copiei Acessibilidade Não é tão barato assim Autenticidade Essa aqui passou longe Qualidade Os pigmentos tudo translúcido dos blush E transparência É verdade, né? Transparente no sentido de vazia Oca Você bate o olho e vê do outro lado Porque não tem nada de conteúdo original ali O foco em copywriting Visuais impactantes E uma campanha 360 Ajudaram no lançamento da marca O que eu acho mais legal É o povo falar que ela é a rainha do marketing Gente, é muito fácil despontar Quando você copia Porque outras pessoas já pensaram tudo aquilo ali E já colocaram no mundo real Pra comprovar que dá certo Aí você vai Copia do outro Deu certo Vai fazendo o seu nome Mas, gente Eu sei que esse negócio de karma É só trouxice Pra quem não gosta de Ficar Metendo o dedo na ferida Achar que a coisa vai se resolver por si só Mas não é bem assim, né? Às vezes a gente tem que falar mesmo Porque eu acho muito injusto É meio antiético, né? É muito desrespeito com o trabalho alheio Mas, enfim A escolha e repetição de palavras como Glazed Juicy E hydrated Criou uma forte associação visual E de textura com os produtos Glazed É tipo aquele negócio meio Com aquela cobertura cristalina Juicy é suculento E hydrated é Hidratado A road skin é uma prova do poder Da autenticidade, bicho Você jura pela sua mãe? Da marca Bem pensada Bem copiada E no compromisso De tornar a beleza acessível a todos Não Tão autêntica Que nem o princípio da marca Que era pele Ela já tá respeitando mais Porque pra dar um gás Precisou fazer blush Gente Pega a pipoca Porque hoje o vídeo é bom A gente vai ver a casa Da pastel de vento Caindo Muito prazer Eu sou Breno Moreiru Seu sommelier de tretas gregas Tietotopal Que sou arroba Breno Moreiru Em todas as redes sociais Siga todas elas Porque elas fazem parte De um ecossistema Você automaticamente Se torna um cristal E é com o seu brilho Que a gente mantém Esse ecossistema funcionando Ela falando Que quer fazer o certo Deu até entrevista Sobre isso E assim A road foi lançada Em junho de 2022 É uma marca muito recente Mas a gente vê que A pesquisa de cópia dela Vai até 2017 Ô que menina esforçada Ela faz uma pesquisa Muito boa pra copiar Como que alguém Quer fazer o certo Gente Querendo levar pra si O título de Ai um marketing Tão inovador Ai ela é tão antenada Na sua tendência Ela cria tendência Ela vê o negócio Fala assim O carimbo Ele me vê de cópia Botar outro nome Gente Gente Criei uma tendência Beija Pra cima de mim Pode ter muita gente Que compra Nesse discurso Aqui nesse ecossistema Eu não vou aceitar A Glossier A principal fonte De cópia Da Hailey Bieber Lá em 2017 Eles já lançaram Um gloss Que Um gloss não Um lip balm Que era de bolo de aniversário E ai deu muito certo Foi um case de sucesso Eu acho a Glossier Incrível O perfume deles Maravilhoso E ai a Glossier Sempre tá muito antenada As tendências É um marketing Muito assertivo Porque é um marketing De comunidade É muito fácil Você se ver Nessa marca Ai a Hailey falou assim Ai tô criando Uma marca nova Como eu posso Me diferenciar Das outras marcas Copiando uma marca Que não é de celebridade Mas tem um posicionamento Que eu queria ter Ai eu vou fazer igual eles O que vocês acham A Glossier Tem esse lip balm De bolo de aniversário Que é uma coisa Que eles já repetem Muito ao longo dos anos Eu queria que você Repareça aqui 22 de agosto de 2027 A marca da Hailey Tinha acabado De sair praticamente Pois bem A Glossier Fala muito Desse balm E ai Quem apareceu Com uma campanha De bolo de aniversário Nem aniversário A marca tava fazendo Ai aqui Novo Edição limitada De lip balm De bolo de aniversário Detalhe que assim Eu trouxe a marca Da Glossier Pra você comparar Com a aplicação Da Rode Aqui nessa foto Que ela tá deitada Eu já falei Do tanto que as fotos Da marca da Hailey São ruins As que ela participa Tá aqui nesse vídeo Repare Na velhinha de bolo Que tava lá na Glossier Repare aqui A querida sentada Em cima do bolo Esse gigantismo É uma coisa Que a Glossier Também trabalha muito É uma referência Muito lúdica Alice no País das Maravilhas A Glossier Gente Eu acho que o posicionamento Dela é perfeito Aí a Hailey Pensou Ai vou copiar Né Ai não tenho criatividade Gente O estilo das fotos Nossa E o que eu acho Mais engraçado É a Hailey Falar assim Gente Estou revolucionando O mercado Olha como eu sou assertiva Claro né fia Já tá copiando Dos outros Ai Breno Mas assim Uma foto de bolo De aniversário Quem não faz Não foi só isso Se você reparar A comunicação visual O feed da Glossier Desde 2018 Já tem umas refs Muito boas É uma refs muito cotidiana Ai tô ali Vou passar um lip balm Ai vou dar um close Na minha boca Super hidratada E de fato né Muito bonito Eu tenho até vontade De passar o meu gloss E as fãs da pastel de vento Podem me chamar de tudo De menos de boca seca Viu Que Oh lábios Hidratados Eu tenho Glória a Deus Mas enfim né Eu trouxe aqui Inclusive Pra gente comparar O feed Das duas marcas Aqui a gente tem Glossier E Road Você acha que tem Muita diferença gente Umas fotos de tipo Ai meus objetos A Glossier Trabalha muito A comunidade né Tem também Muita influência Fazendo campanha Pra eles E aí A da Hailey Isso é recente Tá Não é lá Do passado não Pra você ver que O posicionamento Continua Não contente E a Sabrina Carpenter Que usou Meus negócios Pra gravar o clipe Não Não Foi Rabanne Sua maluca Mas ela fez questão Eu acho que Ficou meio ali Uma dorzinha de cotovelo Quando ela viu Que a Glossier Pegou a Olivia Rodrigo E falou Poxa Eles pegaram a Olivia Rodrigo Qual outra celebridade relevante Que né A Hailey não é relevante Assim Ela só é esposa Ela só é filha De Aí ela falou Nossa Se eles pegaram a Olivia Rodrigo Eu vou ter que pegar A menina que tá Contra a Olivia Rodrigo Né Que é a Sabrina Carpenter E mesmo assim Não deu certo Ai eu fiquei com dó Confesso Porque parecia assim Tão feliz De falar Nossa Sabrina Carpenter Usando nosso produto Bicho Não né Te manca Te manca O blush maravilhoso Da Sabrina Não é feito Que esses produtos De pigmentação Translúcida Que você tem Aí tem também O estilo dos vídeos Né A Glossier Gente Em termos de Pregnância visual A gata entrega Né E aí se você vai ver As coisas Da Hayley A Road Olha Pra cima de Moir Esse steak com zoom Foco em textura Luz Ai bicha Ai gente Eu fico com dó Nossa senhora É Rasgon Pires Lembra das fotos peladas Lá do outro vídeo Que eu analisei Gente Gente A Glossier Já tava fazendo isso Desde 2017 Cinco anos depois A Hayley Tá lá Reciclando Conteúdo Da outra marca Ai que eu não conheço Muito Desse mercado Ai eu me rodeei De pessoas Que conhecem E entendem Você entra com o que Então Só o dinheiro Né Do marido Ainda Já fiz vídeo Ó O Judge Ficando pobre Ela criando Marca Pagando o povo Pra copiar os outros A gente contrata Um povo melhor Então Pra criar Coisas originais E o povo Assim não Mas é que ela foi Inovadora e revolucionária Colocar O lip balm No Passa No passacinto E também No bolso Da calça jeans Eu já falei aqui Que essas fotos Parecem Daqueles calendários Que a gente vê Em mecânica Que esse calendário De mulher pelada A coisa mais Cafona do mundo Meu Deus do céu E assim Qual é A evidência No produto Pra mim parece Que tá vendendo Mais calça jeans Do que o negócio O da Glossier Faz mais sentido Porque pegaram Uma calça neutra O produto Dá destaque E contraste Com a modelo E o da Hailey Bibi Ah um detalhe Que ela foi Muito inovadora E revolucionária De colocar o produto Lá na calça jeans A Glossier Não fazia isso Lá em 2018 Bicha Como que pode Como que pode 2018 Repito Jeans Com produto Em 2018 Não É porque O pior da marca É Essa pele Dewy Essa pele Bem hidratada Com esse glow A Glossier Lá em 2017 Já falando assim Ah just do it É um humor É uma conexão Com a comunidade O estilo Das fotos É muito parecido Com a da Road Ai mas a Hailey Ela Tudo que ela faz Tem nome de comida Em 2017 A Glossier Já estava colocando Foto de morango Branco Japones A menina Acabou Codidratadíssima Belíssima Comendo uma batata Aí vem a Hailey E fala Blueberry Milky Nails Ah Expresso Não sei o que Tomato Girl Ai bicha A Glossier Lançou Um balme Que era O de Chocolate quente Lá em outubro De 2022 E aí Um ano Depois Praticamente 28 de setembro De 2023 Que a Hailey Lança Vou lançar Um lip balm Sabor expresso That says Me Espresso I'm Copy Blade Cause I am Shalom My name E aí Eu gosto muito De análise Também As fotos De dia a dia Da Glossier Que são muito melhores Que a da Sensal Da Hailey Foto assim Ah Incorporando Frutas E produtos Ai Como sou Original Ah Inclusive Esses balmes Que ela lançou Lá em setembro De 2028 Foram muito Comparados Com o da Summer Fridays Que é outra Marca Que se a gente For analisar Gente Até o esquema De cores E parecido A quantidade De modelos Soltos E a Summer Fridays Fez isso Lá em 2020 Mas isso não Parou a Hailey De copiar isso Para anos Depois Ai você fala assim Não Mas Breno O grande Lançamento Da Hailey Foi lançar Aquele produto Que deixa a pele Igual um donut Ela não Foi lá Na sessão De comentários Da foto Que a Glossier Postou Lá em 2018 Que era assim She clearly Uses The Glossier Helloscope Highlight E era o que? Um donut A menina comentou A glazed donut Is what I aspire to be E a Hailey falou Nossa É o que eu quero copiar E não Deu outra Eu vou lançar A unha Glazed Donut Nails Primeiro Nem parece A textura Segundo O moço Que você queria Tanto criar Virou pirrada Né Sem sal Meu Deus Gente 2019 Né Vamos avançar Um pouco Expandir mais O repertório De cópia A Amelie Bobby Brown Que assim Eu sei que não É grandes coisas Mas ela lançou Uma marca Em 2019 Que é a Florence Pois a fonte Da Rode Rode De rodo Né Vai passar no rodo Ai criou Vou copiar Pega o rodo E copia Você Não tem um gene Brasileiro Cadê a criatividade Aí Abre aspas Existem literalmente Milhões de fontes Diferentes por aí Mas eles ainda Escolheram Essa que lembra O nome da marca Da Amelie Bobby Brown Ai você pode falar Ai quem é Amelie Bobby Brown Gente Em 2019 Stranger Things Estava Torando Todo mundo Falava disso Tipo assim Ok que as cores Não são parecidas Porque a Hayley Ela tem que ser Fiel a uma coisa A bicha é Fraquinha de referência Vamos botar logo Um cinza Pra já Falar assim Ai aqui Você não vai encontrar A personalidade Só Se eu tiver que copiar Dos outros O estilo das fotos Não Vamos focar bastante Aqui ó Fotos do dia a dia Fotos de boca Quando eu lançar Os meus produtos Eu vou fazer Igual a Glossier Não E é uma coisa Também do tipo Nossa Meus produtos Esgotam muito rápido Gente Vocês não sabem Mas esgotam muito rápido Sério 2022 Você com essas estratégias De soltar assim Uma quantidade Baixíssima De produtos Gente corre Que tá esgotando Hein Corre Parece que esse coach Que vende curso No Instagram De 19,90 Você acha que o coach Que enriqueceu Ia te vender um curso Por 19,90 Você acha que ele Ia compartilhar O segredo Que fez ele enriquecer Por 19,90 Tem que ser inocente Igual a ele Pra achar que isso é Original E revolucionário Não Breno Mas Até maquiagem Com frutas A Hayley faz Glossier 2018 Ai Foto do meu café Da manhã Glossier 2018 Olha Como eu mordo Uma amora Olha como eu mordo Uma framboesa Não gente Pera A comunicação Visual Meu Deus Ai não Mas vou fazer Uma coisa diferente Agora Produtos gigantes 2022 Antes mesmo Da Hayley Soltar a marca A Glossier Já tava fazendo Não uma Não duas Mas várias vezes Ai vem a Hayley Achando que tá assim A coqueluche Do momento Gente Vou sentar em cima Do produto E vou ficar carregando Outra Igual a minha amiga Seis sal Carregando uma pedra Com a cara De que tá segurando Cocô E tupido Ai Você pensa Hayley Poxa Ela é um pouco Brasileira Ela vai Valorizar Os ingredientes Naturais Do Brasil Vou lançar Esse post aqui Road ingredients A Glossier Já não tava fazendo Isso em 2022 Fevereiro E a Hayley Fazendo um grande Mousse Disso E mais Essa comunicação Meio mídia impressa A Glossier Também já Estava fazendo Até esse momento Do vídeo Será que dá Pra refutar E falar assim Não Que isso A Hayley É original Deixa um like Quero ver Escreve aí Compartilha esse vídeo Porque gente Eu fico muito puto Muito, muito, muito Puto Com gente que simplesmente Copia E não cria O nome Das coisas Cookiebutterbalm.com Coconutbalm.com Aí a Hayley Dando o nome Pus o produto dela Ai O meu é Bando de aniversário As fotos de produto Produto molhado Sabe o que eu gosto De analisar Nesses vídeos De cópia É tipo assim Se a pessoa Fez uma vez Ai beleza Coincidência Fez duas Hum Acho estranho Fez três Cópia Aí a Hold falou assim Não Preciso dar um up Aqui né O skin care Já não tá se sustentando Por si só Vou ter que fazer Maquiagem Pra ver se expande Eu acho Essa embalagem Parece uma Pereba gigante Que é um Tolosco De produto Dessa Grossura A embalagem Pro produto Mesmo Isso aqui ó Ela falou assim Não Que agora Eu vou fazer Um grande mousse Com meu blush O creme de mão Da Glossy Que ela lançou Há muito mais tempo 2020 Já se falava Sobre essa Embalagem Já Novembro De 2020 Não só isso Tá Pra dar uma variada Ela também copia Outras marcas Too Faced A campanha Que a Too Faced Lançou Foi Sabe Essas máquinas De garra Aí A Hayley Falou assim Tem dinheiro Aqui de marketing Vou fazer Só dar uma exagerada Assim Só pra não parecer Muito igual E aí a gente Solta Sem contar também Que o povo Já acusou a Hayley De imitar O Jaquemus Gente Aqui a gente Tá falando De um cara Que tem um olhar Muito bom Pra fotografia E aí Quem copiou Hayley Olha Meu Deus Os comparativos Putz Fica até difícil De defender Né gente Ah é que eu sou Muito Tomei Togel Tomei Togel Aonde minha filha Você copiando Descaradamente O que o outro Trabalhou anos Pra criar O olhar Sabe Não é assim Ai Nossa Fotografo bem Tem que desenvolver Uma poesia No olhar Você tem o que O que eu acho Mais engraçado Ainda É as fãs Da Hayley Falar não E não é que a Rare Tá copiando A Road Gente Pode até copiar Mas cópia da cópia Ai Pra mim Ladrão que rouba Ladrão Tem 100 anos De perdão Não é um negócio assim E eu acho Que a Selena A Selena Pode ser tudo Menos santa Que o que ela faz É paródia Tá Com as coisas Que a Hayley Acha que ela tá criando Eu já falei Que a Selena Tá presa No ensino médio E aí Quando ela vai Com o Instagram Caçar encrenca Ela só sabe Debochar das outras pessoas Uma coisa em comum Que a Hayley Também tem com a Glossier É que tanto a Glossier Quanto a Hayley São obcecadas No Jorsten São fãs Do Jorsten Porque até 2017 A Glossier Já tava fazendo Piadinha Com o Jorsten Por isso Que o nome Road Lembra Rodo Porque ela vê as inspirações E fala Vou pegar pra mim Peguei Pra mim Copio Sem contar Que a Carmed Tá indo Nessa mesma onda A Carmed Adora imitar Enfim Glossiera Maioral Sei que essa marca Não tem no Brasil Não consegui ainda Ir numa loja Da Glossier Mas tem o perfume E gente Todo lugar que eu vou Isso não é público Tá Que a Glossier Nem no Brasil Trabalha Todo lugar que eu vou Nossa Que perfume gostoso Originalidade Né Originalidade Gente Leva muito tempo Pra se criar Entendeu Então é muito fácil Às vezes a pessoa até Faz grandes números Quando ela copia Das outras Mas eu Sim Vejo que uma hora A casa cai E quando a casa cai Quem é criativo o suficiente Consegue se manter ali E quanto o outro Não consegue criar nada Né Não dá seus pulos E o gás Você concorda Que a Hayley Tá copiando Não só a Glossier Mas várias outras marcas Ou não Ela é muito original Bastou um produto cinza Pela pacienta Reinventei o skincare Quero saber O que você acha Disso tudo E Muito obrigado Pela sua companhia Muito obrigado Também aos Cristais Membros E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto